Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com essa família arteira do Clube Artes, Silvinha Borges. Amamos fazer artes, não é mesmo? Eu sou a Priscila Kreisloff do canal do YouTube Priscila Artesanatos. Para quem ainda não me segue, me segue lá e também no Instagram, no Facebook, muita arte linda, sempre muitas dicas, sugestões, aulas, né? E hoje eu venho com uma sugestão super, super fácil e amantes dos pets, o que vocês acham? Vamos lá? Deixa eu virar aqui. Olha aí, o que eu vou trazer hoje? Uma camiseta, uma camiseta pintada, eu já falo, são os moldes da Aircraft, eu vendo esses moldes, são super fáceis de usar. Para quem, às vezes, quer aquela pintura rápida, um trabalhinho mais rápido, essa é a sugestão. Aqui, eu fiz um tapete, olha, que bacana, né? Então, também ficou bem legal. Podemos pintar almofadas, sacolas, camisetas, então, a forma de pintar é sempre a mesma. Aqui, prendi a minha camiseta numa tábua com a cola permanente, que tem, né? Essa cola tem outras marcas também, mas é a cola permanente, não é cola branca ou qualquer outra, tá? Passa na tua tábua, aguarda uma meia hora até dar aquele ponto cola descola, né? O ponto de aderência. Aí, sim, você prende a sua camiseta, ou o seu trabalho, o seu pano de prato, o seu lavabo, seja lá o que for. Posiciona o molde, centraliza ele. Eu gosto de passar uma fita crepe, só para ele não sair, como se diz, sair do lugar, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui, uma fitinha aqui. E aí, eu vou usar um pincel pituar, aqui eu tô usando o número 4, tinta de tecido. Essa daqui eu vou fazer em preto, tá? Já coloquei a minha tinta aqui, tira o excesso, sempre é importante tirar o excesso, nunca encharcar e vir direto. Então, tira o excesso, e aí, passa por cima. Olha que facilidade. Então, é muito fácil. Não precisa estar batendo o teu pincel, tá? Eu sempre falo que isso acaba estragando ele também, né? É uma ferramenta de trabalho, então a gente tem que cuidar, né? Das nossas ferramentas aí. E olha, essa daqui é uma cor escura. Então, o que que pode acontecer? O que que acontece? Não é pode acontecer, acontece. Ele penetra no teu tecido, conforme vai secando. Então, vai pintando com carinho. Eu sempre falo, artesanato é amor, é carinho. Pinta, se for necessário, tá vendo? Ó, ele vai secando e vai penetrando. Se for necessário, vai lá e pinta novamente, tá? Então, isso daqui eu faço em todo o meu trabalhinho. Posso também deixar uma parte mais escura e vir clareando, né? Posso fazer um degradê, um mesclado. As cores sempre são vocês que escolhem, né? É o teu gosto, o gosto do teu cliente. Aqui a gente sempre vem com sugestões, assim, rápidas, né? Às vezes a gente precisa daquele presentinho de última hora, aquela lembrancinha. Então, é bem bacana. Vou confessar pra vocês, a minha tágua, tá faltando cola nela. Mas tudo bem, vamos lá, vamos terminar. Mas não é o correto. Então, eu preciso passar mais cola na tábua. Olha aí, vocês estão vendo como é gostoso fazer isso daqui? Lembrando que não é só pra tecido isso daqui. Eu posso decorar caixas, posso decorar vidro, onde a sua imaginação chegar. É claro que as tintas mudam, né? Pra MDF, pode ser a tinta PVA, a tinta acrílica. Vidro tem que ter a base de, ai, esqueci o nome, do primer por baixo, né? Mas olha aqui, não tem segredo. E pra vidro, essas coisas, ou MDF, é da mesma forma. Impituar e só passar por cima. Faltou tinta? Pega mais tinta. Então, são sugestões gostosas de fazer, que todo mundo consegue fazer. Inclusive, crianças. Estamos aí em época de férias escolares. Olha que dica bacana. Seu filho, sua filha, seu neto, neto, seja lá o que for. Às vezes, tá com aquele horário vago, né? Que tal fazer uma arte com eles? Muito bacana, né? Então, aqui eu tô usando o quê? Uma cor de tinta. E só passar por cima. Isso daqui, qualquer pessoa consegue fazer. Não é legal? Vamos dar uma olhadinha. Talvez vá retocar, tá vendo? Ele vai secando. E vai penetrando a tinta lá no tecido. Opa, vamos tirar a fita. Olha aqui. Que linda. O que vocês acharam? Deixa eu te... Não, deixa eu mostrar assim. Olha que bacana. Então, é uma sugestão bem bacana. Aqui ficou até uma camiseta bem cheguei, né? Uma cor viva. Eu gostei bastante. Então, é usar a criatividade. Nesse tapete aqui, por exemplo, ele ficou no meio. E aí, eu achei que o tapete, né? Tava faltando algo ainda. O que que eu fiz? Só coloquei os corações nas pontas. Então, são sugestões. De repente, você queira encher a tua camiseta só com essa parte. Então, é usar a criatividade. Gostaram? Eu espero que sim. E bora lá fazer artes! Até mais! Até mais! E aí, tchau!